Até você aparecer E arrancar minha cachaça Seu beijo de água Até você aparecer E diria que no carro Agora me atirei meus mãos E quem? E mil, e dos senhores da feita iria E o cachaceiro virou E a família Porque a alma te foi do dia E quem? E mil, e dos senhores da feita iria E o que eu morro quando soube que iria Só eu e eu já que diria E o cachaceiro virou E o que eu te perdi E o que eu te perdi Até você aparecer E arrancar minha cachaça Seu beijo de água Até você aparecer E o que eu te perdi E diria que no carro Agora deixe ver meu som E o que eu te perdi E mil, e dos senhores da feita iria E o cachaceiro virou O inimigo de fordia Pra quem é que eu despedia E quem viveu, vive-se hoje no tempo da vida Eu quero uma rapaz, eu sou de feria Pra quem é que eu despedia, eu gosto de ser um milhão E quem viveu, vive-se hoje no tempo da vida Eu quero sempre, eu vou ter de fofinha Pra quem é que eu despedia E quem viveu, vive-se hoje no tempo da vida Eu quero uma rapaz, eu sou de feria Pra quem é que eu despedia E quem viveu, vive-se hoje no tempo da vida Eu quero uma rapaz, eu sou de feria Eu quero uma rapaz, eu sou de feria